Padre, nossos visitantes, essa é a festa que reúne os filhos da terra, os visitantes e a festa do povo de Deus. Assim, a gente vem recebendo a imagem de Santo Antônio da Naça Tumba, Nossa Senhora Aparecida, Boa Sorte, São Júlio da Tadeira, vocês vão aguardando aí, vão para todos os lados. Santo Antônio da Naça Tumba, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio de Saguim, São Francisco Cardosa, Colônia Doce, com repressão em José, Saquil, Nossa Senhora da Tadeira, Nossa Senhora do Esterro, de Pá Vermelha, a Mãe Rainha, Nossa Mãe Rainha, aqui presente. O coração de Jesus, que vem lá do Formosa, a comunidade de Monte Alegre, que vem lá da Senhora das Candeias, a comunidade de Colônia 1, com Nossa Senhora de Aparecida, a comunidade de São Sebastião, da Tapera, Nova Lagoa, Nossa Senhora das Candeias, a comunidade de Santa Luzia, que vem lá da Fazenda Santa Luzia. O coração de Jesus, que vem lá da Fazenda Santa Luzia. O coração de Jesus, que vem lá da Fazenda Santa Luzia. O coração de Jesus, que vem lá da Fazenda Santa Luzia. E assim a gente vai recebendo as imagens do nosso tarueiro Em Senhor do Bonfim da Lagoa Nossa Senhora de Aparecida que vem da Comunidade Urbis E assim a gente vai recebendo e acolhendo Todas as comunidades aqui presentes Saco do Buí, com Senhora Santana São José, que vem passando aqui também pela nossa comunidade Santa Luzia, que vem lá do Novo, em Anguco Nossa Senhora do Rosário, da Comunidade de Barroquinha Senhor Deus Menino Aqui da Matriz Santo Milo Viva Nossa Senhora da Conceição Viva Minha Lá Viva Minha Lá Viva Nossa Senhora da Conceição Gente, vamos mais forte, a Nossa Menha, a Nossa Padroeira Viva Nossa Senhora da Conceição Viva Pabllo, Viva Dupi, 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 V